Na noite dessa quinta-feira, no Sesc Beira Rio, a política de Parnaíba tomou o novo rumo com o lançamento da pré-candidatura de Francisco Emanuel à Prefeitura de Parnaíba. O engenheiro e ex-secretário de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Defesa Civil foi recebido por um grupo de apoiadores entusiasmados, prontos para verem o legado do prefeito Monsanta continuar sob uma nova liderança. Em uma noite movimentada no Sesc Beira Rio, Francisco Emanuel, engenheiro e ex-secretário de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Defesa Civil de Parnaíba, foi recebido com entusiasmo por apoiadores quando Parnaíba se encontra em um momento decisivo. Com o fim dos mandatos do prefeito Monsanta, ele é apresentado como o novo rosto para o futuro da cidade e para seguir o legado do grupo. É uma responsabilidade muito grande, venho trabalhando com ele desde 2017, adquirindo muita experiência e sem dúvida estou preparado. Estive como professor em uma grande escola à prefeitura, no qual tive como mestre o prefeito Monsanta, a deputada Gracinha e a dona Adalgisa. E são esses ensinamentos que eu vou letar, lutar e levar para o nosso povo, para a gente continuar essa gestão de trabalho e competência pelo município de Parnaíba. A cerimônia contou com a presença de diversas figuras políticas, como os deputados federais Júlio Arcoverde e Atila Filho, incluindo o senador Ciro Nogueira e a deputada estadual Gracinha Monsanta, ambos os progressistas. A gente tinha que ter a certeza que a escolha do pré-candidato, a sucessão do Monsanta, fosse de alguém preparado. Quando a gente fala preparado é bem amplo mesmo, alguém que estudou muito, alguém que trabalhou muito, alguém que conhece toda a gestão e conhece os bairros e as necessidades. Então vai pegar uma gestão organizada e aprendeu com o próprio Monsanta e hoje tem uma bancada grande dentro do Piauí, que a gente chama Bancada Federal Piauí. Está aí, então ele já começa na frente do que nós pegamos em 2016. Então não tenham o menor medo, a única forma de Parnaíba continuar crescendo é com o menino do Monsanta, o Francisco Emanuel. Você começar uma caminhada política, jovem de 30 anos de idade, com a experiência do Monsanta, o goio, a vitalidade da Gracinha, o nosso apoio, é meio caminho andado. Agora é contar com o povo, a proteção de Deus e eu tenho certeza que o novo Francisco vai ser melhor do que o outro, que vai contar com a experiência dele, vai contar com o caminho já andado, a prefeitura estruturada, com recursos, com o nosso apoio em Brasília e eu estou muito feliz por poder estar aqui presenciando esse momento. Qual é a estratégia do progressista para conquistar a segunda maior prefeitura do estado do Piauí? Mostrar o que fizemos. Muita gente duvidou da ponte, da São Sebastião, do mercado e nós estamos mostrando. Nós não chegamos aqui prometendo hidrogênio verde, navegação, coisas, porto que não acontece. Nós chegamos com a verdade, com obras que vão ajudar o dia a dia da população. A escolha de Emanuel reflete a confiança do grupo em apostar no estreante na política, para a liderança e a visão para Parnaíba, com o endosso do já veterano Mão Santa, que não discursou na solenidade, mas falou à imprensa. A continuação da grandeza que vive a cidade de Parnaíba. Prefeito, qual o significado desse apoio? Apoio é isso. Nós tivemos glórias, derrotas, mas nós nunca traímos o povo do Parnaíba. Com o apoio de uma base política sólida e a promessa de renovação, Francisco Emanuel agora se prepara para uma campanha que será tanto sobre preservar o patrimônio eleitoral do grupo, quanto convencer os eleitores sobre as propostas de novas soluções para os problemas de Parnaíba. Qual é o sentimento dessa noite? Sentimento de alegria, gratidão e reconhecimento de trabalho ao longo desses anos. A gente foi reconhecido e escolhido pelo trabalho, pela competência, pela honestidade e principalmente pela vontade de servir o próximo.